Um homem que se passava por delegado foi preso aqui na capital. O ex-telionatário já tinha sido detido por outros crimes. Daniel Gomes já se passou por advogado, em outro crime foi indiciado por violência doméstica e dessa vez decidiu se apresentar como delegado de polícia. Ele era acostumado a dar carteirada para provar o que dizia ser, mas hoje durante a apresentação tentou esconder o rosto. O comportamento do suspeito aqui na delegacia não lembra nem de longe aquele homem que tentava enganar as pessoas na conversa e com muita desenvoltura e que para ter mais credibilidade se dizia uma autoridade policial. O último crime praticado por ele foi no dia 7 de julho, quando tentou aplicar um golpe em um posto de combustíveis na zona centro-sul aqui de Manaus. Ele foi até um posto de gasolina, pediu que o frentista enchesse o tanque, deu mais ou menos o valor de 200 reais e no momento de efetuar o pagamento ele se passou por delegado do 12º DIP e pediu que a pessoa fosse lá para receber o dinheiro e que ele pagaria depois. Quando a pessoa foi até a delegacia constatou-se que era um golpe. O suspeito foi preso na casa dele no Parque 10. A polícia suspeita que ele tenha cometido outros crimes aqui na capital. Daniel vai responder por estelionato. Ele foi levado à cadeia pública de Manaus, onde ficará à disposição da justiça. O julgamento do processo que pede a cassação do governador José Melo, marcado para hoje no TRE, foi adiado mais uma vez. Cadeiras vazias na sessão marcada para hoje. Entre os saltosos, o juiz Henrique Veiga. Ele viajou a trabalho e entrou com requerimento pedindo que o julgamento fosse adiado para segunda-feira, dia 1º de agosto. O processo que seria julgado hoje pode terminar na segunda cassação do governador José Melo. O julgamento começou há um mês. Com essa, foram 14 sessões sem conclusão. Três pedidos de vista. Um deles feito pelo próprio relator, depois de ter votado. O relator do processo é o desembargador João Simões. A votação tem quatro votos pela cassação e um contra. Apenas o jurista Felipe Turi falta votar. Mas enquanto o julgamento não terminar, todos podem mudar de opinião. O processo é complexo. Tem temas que foram trazidos pelo primeiro juiz a pedir vista, que mereceram da corte o refazimento de algumas etapas, nova sustentação oral e tudo mais. E, enfim, todas as vezes que esse processo foi adiado, as razões foram declinadas em plenário. Não há nenhuma normalidade nessas razões. E nós esperamos que no dia 1º de agosto, segunda-feira, nenhum membro esteja viajando, né? E tenhamos a sessão de julgamento. A acusação alega que houve abuso de poder durante o período eleitoral de 2014, como distribuição de tablets para alunos da rede pública, reajuste salarial de servidores públicos e entrega de equipamentos de saúde no interior. Morreu na tarde de hoje o artista plástico Moacir Andrade, de 89 anos. Ele estava internado na UTI de um hospital particular, havia três dias. O artista tratava um tumor no fígado descoberto no início do mês. Andrade construiu uma carreira aqui no Amazonas e no exterior. Foram mais de 10 mil telas pintadas. O velório vai ser a partir das 8 da noite, na Academia Amazonense de Letras, onde o artista era membro. Já o enterro será às 10 horas desta quinta-feira, no cemitério São João Batista. Depois de tanto impasse, o jogo entre Brasil e Colômbia foi mantido na Arena da Amazônia. Já a redução no valor dos ingressos foi de apenas 5% e só para a arquibancada superior. A redução foi mínima, apenas 5%. Mas Brasil e Colômbia vão jogar no dia 6 de setembro na Arena da Amazônia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A redução de 5% no preço dos ingressos vai valer apenas para as arquibancadas superiores. Um desconto de R$ 5,00 que passou longe dos 60% que o Ministério Público do Estado havia solicitado à Justiça. Manaus continua como a capital brasileira com os ingressos mais caros para os jogos das eliminatórias. O preço do ingresso para a arquibancada superior, que custava R$ 220,00, passou para R$ 210,00. A meia entrada fica por R$ 105,00. A CBF também vai marcar os assentos no dia do jogo. A redução não foi a mesma pretendida, mas um acordo é isso mesmo. Todas as partes precisam ceder um pouco. Eu acho que o direito do torcedor, por exemplo, que vem garantido no estatuto, foi respeitado. Já a taxa cobrada na compra pela internet não será devolvida. Quem já comprou o ingresso vai ser ressarcido. A CBF irá devolver o valor por meio da conta bancária do torcedor. Segundo a Federação Amazonense de Futebol, a arquibancada superior representa 50% da capacidade da Arena da Amazônia. O que aconteceu foi que a CBF não informou ao Ministério Público que nós temos aqui 24 mil assentos a menos. Isso foi uma informação que foi emitida que causou todo esse mal-estar. Depois a gente conversou com o membro do Ministério Público, todos eles também foram muito claros nisso. Se tivesse vindo essa informação, isso justifica 40% em cima dos valores que foram praticados em outras capitais, como no Castelão, como lá em Brasília. A seleção brasileira deve fazer um jogo treino para a torcida. A entrada será um quilo de alimento não perecível. Será cobrado um quilo de alimento para a entrada no estádio, além de uma semana de atividades sociais, com distribuição de camisas autografadas para instituições poderem organizar leilões, visita dos jogadores. Estive contato direto com o Tite, é o primeiro jogo do Tite no Brasil. Então eles vão fazer todo um trabalho em cima disso e a gente espera que de uma vez por todas essa celeuma se acabe. A venda dos ingressos já foi retomada hoje. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. E pode sugerir reportagens por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho